A polícia apreendeu um homem no norte da Irlanda sob suspeita de assassinato após encontrar o corpo de um afegão morto em um container. O irlandês será levado para a Inglaterra, onde irá responder sobre o caso. Ele é acusado de homicídio e facilitação da entrada de imigrantes ilegais no país. O corpo de Matt Kapoor foi encontrado no sábado por trabalhadores nas docas em Essex. Funcionários contam que ouviram barulhos vindos de dentro de um container enquanto descarregavam um dos navios e chamaram a polícia. 35 afegãos em estado de desidratação também foram encontrados dentro dos containers e precisaram de atendimento médico. Segundo as autoridades, os imigrantes foram levados a um centro de ajuda e passam bem. Em outro incidente, um grupo de 15 imigrantes clandestinos foi descoberto em um caminhão de carga no sudoeste da Inglaterra. A polícia prendeu o motorista e confiscou a carga.